Também marcando presença na grande noite da Emagreci Bragança Paulista, Raquel Dias, esposa do nosso campeão paraolímpico Daniel Dias. Enquanto ele está lá conquistando muito ouro para nós, ele está aqui celebrando esse momento bacana, né Raquel, de amizade, de interatividade com um pessoal tão bacana como o casal Udu aqui da Emagreci, não? Sim, é um evento muito importante, um ano de emagreci, né? E está trazendo tantas pessoas legais, tantas pessoas que estão afim mesmo nesse mundo da estética, eles fizeram muita diferença aqui na nossa cidade. Nem diga, aliás, aqui é o único lugar de Bragança Paulista onde você realmente alcança um objetivo, consegue um resultado desejado, não só na clínica de emagrecimento, mas também em todos os procedimentos de estética, tanto facial como corporal, né Raquel? Isso mesmo, eu já estou aqui já há algum tempo, já frequento aqui há algum tempo desde a minha gravidez e agora estamos entrando nos procedimentos estéticos, acho que vale muito a pena investir no nosso templo, né? No nosso corpo. Com toda certeza. Fala pra gente como está a torcida pelo nosso campeão, 30ª medalha já conquistada, né Raquel? 30ª medalha paralímpica em Parapão hoje, eu estou aqui, mas estou no celular olhando ele lá, graças a Deus, a torcida está grande, os meninos morrendo de saudade, tem mais ainda um mês aí pela frente que ele vai para o Mundial em Londres, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mas que bacana, nós temos um prazer grande, eu me emociono cada vez que eu ouço o Hino Nacional, cada vez que ele aparece lá empunhando, aliás, eu até postei pra ele, quando ele falou 29ª medalha, falei eu já sabia, porque cada mergulho é uma medalha, com certeza é o ouro que vem, né? É verdade, graças a Deus, né? O Daniel é uma pessoa muito determinada, esforçada e isso é fruto, fruto do que ele faz, todos os dias, e nós somos muito felizes com isso. E graças a Deus e a grande determinação dele, há todos os efeitos de superação que ele demonstra que todos podem ter, né? Então, quando você é amiga, você é amigo, reclamar um pouco da vida, olhe para esse campeão, olhe que exemplo de superação que ali está estampado. Todas as vezes que mergulha na piscina, não deixa para segundo lugar, não, tem que ser o primeiro em tudo. Isso é prova, que para o ser humano não tem limite, quem se impõe os limites são as próprias pessoas. Isso é verdade, nós temos um lema, inclusive é a marca do Daniel, Sorria para a Vida, hashtag Sorria para a Vida. Para todos os dias a gente lembrar de sorrir, independente dos nossos problemas, independente das nossas circunstâncias. Sorrir para a vida, porque um sorriso pode mudar o dia de alguém. Com toda a certeza, e aqui estamos nós, enquanto o nosso campeão levanta lá a 30ª medalha de ouro, nós estamos aqui levantando um brinde, celebrando a vida, celebrando a todas essas conquistas importantes. Raquel Dias, marcando presença no primeiro aniversário da Emagreci, aqui em Bragança Paulista. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.